Era para ser uma celebração do esporte, um investimento de bilhões de dólares apoiado por uma população alegre e disciplinada. Mas no meio do caminho, quando estava quase tudo pronto para Tóquio receber os Jogos Olímpicos de 2020, veio o coronavírus. A competição foi adiada por um ano. Esta semana, a menos de três meses da abertura, a capital japonesa foi declarada zona de emergência na pandemia. Os olhos agora se voltam para os cuidados com os atletas e turistas que virão de todas as partes. Nunca os Jogos Olímpicos tiveram que enfrentar um desafio de tamanhas proporções, uma pandemia. Quais serão os protocolos adotados? Impossível criar e manter uma bolha tamanho gigante. Mas aqui no Brasil, do outro lado do mundo, algumas providências já estão encaminhadas. Em fevereiro passado, a senadora Leila Barros, ex-atleta e medalhista olímpica, largou na frente e lançou um projeto de lei para garantir a imunização de toda a equipe brasileira. O governo federal agora decidiu que vai disponibilizar vacinas para 2 mil atletas, para atletas, técnicos e dirigentes brasileiros que irão nos representar em julho nas Olimpíadas de Tóquio. Eu achei sensata a decisão do governo federal de adquirir vacinas para imunizar a delegação brasileira que irá participar dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Em fevereiro desse ano, já preocupada com essa situação, nós apresentamos o PL 241, que visa construir bases legais para que seja ofertada a toda a delegação a vacina. Mas é claro, respeitando a ordem encabeçada pelos grupos prioritários. A delegação brasileira está indo para uma grande missão, a missão de representar o Brasil no maior evento esportivo mundial, que são os Jogos Olímpicos de Tóquio. Portanto, a imunização reduz a possibilidade de atletas, para atletas e comissões técnicas de se contaminarem e contaminarem outras pessoas, tanto no Japão quanto no retorno às suas cidades aqui no Brasil.